rapaziada galera acabei de chegar aqui de última hora na tocaia das codorniz quase de última hora né vamos lá um bebedorzinho lá embaixo ó já até ia para ter codorniz aí perto hein olha o sol ó 5 e 40 galera da manhã acredita ó é o sol jeito ó então vamos ver pra frente da tocaia rapidão a escadinha alguma aí ainda se não já beber vai vim que tu é doido bicho quando sol de jeito de mar galera tá mas sendo ser coisa demais o sol viu bicho hoje quando dá cinco horas por já tá claro rapaziada o que acontece hoje né como vocês viram no vídeo anterior aí que eu gostei para vocês e não voltar com a filmagem antiga com velho suportezinho né aí a galera aqui e gosta também muito né da filmagem antiga como tudo começou né naquele aquele tempãozão lá era que eu filmava com esse suportezinho aqui ó bom então e nessa nesse final de temporada delas não filmar com com ele viu o velho suportezinho aí que se afirmar fica assim então seja o topo taiyabima 336 cheinha 3.000 psi quase 3.000 e valeu silêncio aqui agora e aguardar tô com o magazine aí já no jeito o magazine 12 tiros o binho rifle round viu então é só aguardar vamos aguardar aí para ver se não pegou o frito aí viu deixando o like se inscrevendo compartilhando é isso aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto